Eu não acredito que você teve coragem de vir até aqui. Você quer acabar com a minha noite. Como é que você vai entrando na minha festa, falando com gente que você nem conhece e ainda trazendo aquele seu amiguinho mal vestido? Não me interessa quem ele é. É pobre. Você sempre se cercou de gente pobre. O dono dessa casa é um dos maiores empresários do país e ele estava me apresentando para um monte de gente importante. Aí você chega com essa sua cara ridícula falando que é minha irmã. Eu vou lhe dar um trocado para você pegar um Uber que nem dinheiro para isso você deve ter. E vai embora daqui.